Você acha que o TL vai ter um longo tempo que nem foi o Mira ou o hype vai acabar que nem foi o New World? Percebo que até o Mark tá fazendo pouca live ultimamente enquanto o game não lança. O meu receio é que já tenho visto tanto o jogo no Corec quanto chegar no global mesmo que os caras já enjoarem. Cara, o negócio é o seguinte. Eu acredito, assim, pelo normal do MMO, é que ele tem um hype muito grande de começo. E se ele não for um excelentíssimo jogo, esse hype vai sair logo. É igual foi com o New World, com vários outros jogos, entendeu? Só que assim, cara, Throne & Liberty, se tiver um bom desenvolvimento, é capaz que uma gama de jogadores continuem jogando ele, entendeu? O que eu acho que vai acontecer? O que eu torço? Eu torço pra que seja um bom lançamento e um jogo gigantesco. Todo MMO que lança, eu torço pra que ele seja gigantesco. Porque é sinal que mais pessoas estão jogando MMO. Mais pessoas vieram pro mundo do MMORPG. Eu acho, isso é o que eu quero. O que eu acho que vai ser do Throne & Liberty? Eu acho que ele vai ser um hype passageiro, mas o público que vai continuar dele vai ter uma comunidade pequena, assim como é todo santo MMO na face dessa terra. Infelizmente, não teve nenhum MMO por enquanto que estourou realmente a bolha. No Brasil, eu vou falar do Brasil. No Brasil, ao ponto de a gente jogar pro MMORPG grande. Mas tem que ter alto, tá vendo? Você já entrou, você já é o jogador novo de MMORPG, entendeu, Debbie? Eu e você somos muito diferentes. Eu sou veiaco porque, né, eu acompanhei desde os primórdios, eu jogo só esse estilo de jogo praticamente. Não, eu sou uma aberração, eu jogo todos, mas... MMO eu acompanhei desde muito tempo. Você adentrou recentemente. Então, por exemplo, automático já é uma coisa que é muito importante pra você. Pra mim, tanto faz. Entendeu? Tem gente... Deve ser porque toma muito tempo. Tem gente que desiste. Cara, o TL não vai tomar muito tempo. O Tag vai ter o sisteminha mais ou menos do WoW, cara. E o que ele vai fazer? Você vai chegar no level máximo e você vai conquistar itens com a sua guild, entendeu? Não é hardcore. E o Almira não tem? Cara, quesito de guerra, eu sou da sua opinião também. Tem que ter... Não, mas é confortável demais. Imagina o seu marido jogando o jogo. É muito bom ele estar no emprego dele sabendo que o personagem dele está fazendo alguma coisa, entendeu? É normal isso. Não é ruim não. Ou você vai fazer as suas coisas, vai estudar, vai cuidar da casa, vai trabalhar e tarari e tararu. O bonequinho está lá. Isso é bom, não é ruim. Enquanto eu tinha... Enquanto eu tinha tempo fechado sem automático. Mas hoje com o trabalho exposto e figa, o automático salva um pouco. É, mas esse é o futuro. Os jogadores estão ficando mais velhos. Se os MMOs não se adaptarem, morre. Não dá pra gente jogar. Por exemplo, o menino falou... Puta, ou discurro, o Niscape. Não existe um jogo que, assim, consegue atender a gente nesses parâmetros. Tudo bem, né? Hoje eu faço stream. Hoje eu vou estar criando algum... Apesar até mesmo pra mim, logo menos, eu não vou estar criando um tipo de conteúdo. Eu não vou conseguir jogar full time e o mira. Eu já não consigo hoje em dia jogar full time e o mira. Até mesmo pra mim já não vai dar. Ficar 15 horas jogando um jogo, entendeu? Porque eu vou ter que desenvolver outras coisas. Mano, acho que tela é muito bom, sim. Mas pra ser sincero, não me senti não animado igual quando eu joguei em mira pela primeira vez. Eu também não, porque o projeto do TL eu já conheço de core salteado. O do mira foi algo novo pra mim. E por isso que foi diferente, entendeu? Pra mim. Nem que seja parada na cidade por ter morrido, mas ele vai estar lá fazendo alguma coisa. Sim, o game não é hardcore de ficar 24 horas. Mas as guilds que estão errados vão querer fazer tudo que é bossa. Mas no meu caso, eu prefiro o jogo que tenha auto. Pois assim, posso ir fazendo outra coisa jogando outro game. Perfeito. Eu dirigindo, preciso do automático. Caralho, o TH, ele trabalha... Mano, ele faz táxi enquanto joga mira. E tá na Twitch aqui ainda. Mano, tá bom, um dia eu preciso tomar uma brecha com o TH. Vai falar, bom dia, eu conheci meu RPG com lineage. Você já é das antigas igual eu, né? Então, a nossa visão já é meio diferente já do coisa. Tá pegada. Mas a galera que vem nova, o automático é um apaixonante. Eu sinceramente não sou o maior fã de mecânica de progressão infinita de XP atual do mira. Tô acostumado mais com o nível mais, depois foco em evolução de equipes, afim. Mas o mira conseguiu me prender mesmo assim. É, o mira, o mira, ele é uma... Ele é uma parada curiosa, por quê? Porque ele tem muitos aspectos que levam a pessoa a não gostar de um jogo. Primeiro, o mais discrepante é o pay to win. Porém, vocês viram e descobriram que existe público pra isso. O outro, progressão infinita. Eu acabei de falar que a parada de tempo é uma parada embaçada. É, mas o mirinho, ele tem a progressão infinita. E dá sim pra você jogar ele o dia inteiro. Só que o aspecto pay to win dele faz com que as pessoas possam comprar tempo tranquilamente. Outro rolê. Cara, todo jogo é assim, Luiz. Porra, não vou mentir pra você. Eu não vou mentir pra vocês. Eu fiquei em preguiça de jogar o TL. Juro pra vocês, velho. Porque, porra, eu sei que toda vez é um saco pra aprender a jogar um MMO. Na hora que eu vi o TL, eu falei assim, ah, mano, eu vou ter que estudar build, o caralho. Eu falei, ah, que se foda essa porra, mano. Eu vou só testar pra falar que eu testei mesmo e vou jogar porra nenhuma. Nossa, enche o saco. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.